Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DOS e hoje eu quero ver o quanto que você conhece do comportamento humano, né? Porque essa é a proposta desse jogo aqui, Irrational Game, certo? É um jogo assim que não é de uma... é um jogo assim... não é de uma editora badalada, né? É de um... na verdade de um pesquisador na área de comportamento humano, mas eu achei extremamente interessante. Então se você ficou curioso, continua assistindo aí depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távola Games. Seja você também um cavaleiro da Távola. Bom, o Irrational Game, ele é um jogo, no estilo que a gente fala, que é um jogo de trivia, né? Que é o quê? Que é aquele jogo ali de perguntas e respostas. Eu, pessoalmente, acabo que não é um estilo de jogo que eu curto muito, justamente porque, se você tem pessoas com conhecimento diferente, você já começa o jogo com um certo desequilíbrio ali na mesa, né? Mas esse jogo aqui, ele é diferente. Por quê? Porque ele traz perguntas relacionadas a experimentos feitos, relacionados ao comportamento humano. E ele quer saber o quanto você conhece, ou você acha que conhece, né? O comportamento humano. Então, assim, está todo mundo no mesmo nível, né? E, assim, as questões são extremamente interessantes. Eu vou pegar duas aqui para vocês darem uma olhada, né? Então, ó, é mostrar a cartinha aqui do jogo para vocês, né? Tem a pergunta, tem aqui as alternativas, tá? É... vamos lá. Então, essa daqui é o seguinte, né? O tamanho importa, né? Ele comenta que tem várias formas, né? Da nossa felicidade ser afetada, né? Por exemplo, será que um salário mais alto deixa a gente mais feliz, né? Então, ele coloca alguns cenários aqui e pode você dizer em qual deles você acha que a pessoa vai ser mais feliz, né? Por exemplo, se ela ganhar 80 mil, mas os colegas de trabalho ganharem 100 mil. Se ela ganhar 80 mil, mas os colegas de trabalho ganharem 75 mil, né? Se ela ganhar 60 mil e os colegas de trabalho ganharem 20 mil. Ou se ela ganhar 60 mil e os colegas de trabalho ganharem 80 mil. Então, ele coloca aí, né? Você tem diferenças ali, né? O que será que faria as pessoas mais felizes, né? Você ganhar mais ou você ganhar uma diferença maior de quem trabalha com você? Bom, uma outra pergunta aqui, ó. Dessa cara tinha aqui. Fala de ganhadores de loteria, né? Então, ele foi feito uma pesquisa aí com pessoas comuns e com ganhadores de loteria. Pra comparar a qualidade de vida, né? A felicidade aí das pessoas aí no dia a dia, né? Então, a pessoa coloca ali, né? Se ela era mais feliz, se ela ficou mais feliz depois de ganhar na loteria. Se ela ficou menos feliz depois de ganhar na loteria. Ou se não tem diferença na felicidade da pessoa antes e depois de ela ter ganhado na loteria. Ou se o ganhador da loteria ali, se a felicidade dele é pouco estável e tem aí altos e baixos. Então, se você quer saber a resposta, você vai ter que jogar o jogo. Porque eu não vou dar spoiler aqui. Então, o que é interessante é que assim, na parte de trás da carta. Eu vou mostrar rapidinho aqui, ó. Tá? Além de ter a resposta, né? Ele tem um numerozinho que você pode entrar no site do jogo. Pra ter acesso ao estudo, né? Ao artigo que tem o estudo onde aquilo ali foi feito. Então, olha que interessante. Se você achou legal, você pode ir atrás de mais informações sobre aquele jogo. Sobre aquela pesquisa específica. E aí, ainda tem uma certa descrição ali dos resultados. Qual foi o resultado ali do estudo ali pra gerar ali aquela resposta. Né? E aí, assim, obviamente é um jogo assim. Depois que você jogar algumas vezes, vai acabar os casos. Mas, assim, é extremamente interessante. Se você é uma pessoa que ou tem interesse ou trabalha ali com essas questões de comportamento humano. Às vezes, até você dá aulas, né? E tal. Pra uso didático. Acho que seria bem legal. O jogo, ele tem uma dinâmicazinha ali, né? Que quando você acerta, né? Você ganha a carta, né? Mas, se você errar, a carta vai pra quem tem menos pontos. Pra dar ali uma continuidade no jogo. Porque o interessante é entender. Todo mundo tentar adivinhar ali o que que é que o nosso comportamento humano tá revelando, né? E aí, ó. Eu queria mostrar aqui que tem cartas de várias cores. Cada cor aqui é uma categoria diferente. Né? Então, por exemplo, essa verdinha aqui. É autocontrole. Né? Temos aqui, seria aqui, ambientes, né? Temos aqui decisões. Temos normas sociais. Temos recompensas. Certo? Temos aqui política. Né? E aí, acho que ainda... Aqui, ó. Tempo. Ok? Então, assim, tem várias categorias ali, né? Então, o objetivo pra você ganhar o jogo é você conseguir cinco categorias diferentes ou sete cartas quaisquer. E aí, ele tem uma mecânicazinha ali que, na real, às vezes que eu joguei, apareceu muito pouco. Né? Que são algumas cartas ali que te dão alguns poderzinhos especiais que você vai ganhar em alguns casos ali, às vezes, quando você errar alguma coisa, ou quando você acertar, ou quando a sua carta tiver um símbolozinho, né? Então, você aqui, ó. Pode bloquear o poder de outra carta. Você pode manter a sua carta, mesmo se você errar. Né? Você pode trocar uma carta pra tentar ali negociar ali a questão das cores. Né? Então, é um jogo aí, né? Como eu falei, é um jogo de trivia, mas ele tem esse saborzinho aí, né? Como é que é interessante, né? É o jogo, assim, que ele tem a isca perfeita. Porque você tá, assim, numa sala, você tá com uma galera, você cata uma carta dessa, né? E você manda, assim, né? E aí? O que você acha, né? Aí a pessoa fala, não sei, qual que é a resposta? Você fala assim, vem jogar o jogo, que aí já pode ser o primeiro rodado. Né? Então, você consegue fisgar pessoas assim, né? E aí, pra saber a resposta realmente... Ó, vou pegar uma última carta aqui, ó. Ó, foi feita ali uma pesquisa de literatura pra buscar relações entre crimes violentos e determinados fatores. Né? E aí, qual foi o fator que foi encontrado? Que tem a ver, né? Que tem relação com esses crimes violentos. Dia da semana, fase da lua, temperatura externa ou a bolsa de valores. É difícil. É, tem que jogar o jogo pra saber. Assim, eu joguei a isca aqui pra vocês verem como esse joguinho aqui me surpreendeu de tão interessante que ele é. Né? Então, fica a dica aí, Rational Gaming. Infelizmente, ele só tem em inglês, né? Mas é o jogo, assim, também, que se uma pessoa na mesa sabe ler em inglês, ela consegue ler pra todos, né? E a pessoa pode ir traduzindo ali, porque não tem... A carta não fica oculta, não fica com acesso só a um jogador. E fica a dica aí, né? De repente, de alguma editora nacional traduzir essa belezinha aqui para o português. Certo, galera? Então é isso, manda aí embaixo a opinião de vocês, qual você acha que é a resposta a cada uma dessas perguntas, certo? E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho